Ser seu amigo Se eu morrer antes de você, faça-me um favor Chore o quanto quiser Mas não brigue com Deus por ele haver me levado Se não quiser chorar, não chore Se não conseguir chorar, não se preocupe Se tiver vontade de rir, ria pois Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito Ouça e acrescente sua versão Se me elogiarem demais, corrija o erro Se me criticarem demais, defenda-me Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri Mostre que eu tinha um pouco de santo Mas eu estava longe de ser o santo que me pintam Se me quiserem fazer um demônio Mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio Mas que a vida inteira eu tentei ser um bom amigo Se falarem mais de mim do que Jesus Cristo Chame a atenção deles Se sentir saudades e quiser falar comigo Fale com Jesus E eu ouvirei Espero estar com ele o suficiente Para continuar sendo útil a você Lá onde eu estiver Se tiver a vontade de escrever alguma coisa sobre mim Diga apenas uma frase Foi meu amigo Acreditou em mim E me quis mais perto de Deus Aí então Derrame uma lágrima Eu não estarei Presente Para enxugá-la Mas não faz mal Outros amigos farão isso no meu lugar E vendo-me bem substituído Eu irei cuidar de minha nova tarefa no céu Mas De vez em quando Dê uma olhadinha na direção de Deus Você não me verá Mas Eu ficaria muito feliz Vendo você olhar para ele E quando chegar a sua vez De ir para o pai Aí Sem nenhum véu a separar a gente Vamos viver E em Deus A amizade Que aqui nos preparou para ele Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore Para que nós dois Vivamos como quem sabe Quem vai morrer um dia E que morramos Como quem sabe E soube que Viver direito Amizade Só faz sentido Se traz o céu Para mais perto da gente E se inaugura Aqui mesmo O seu começo E eu não vou estranhar o céu Sabe por quê? Por quê? Por quê? Ser seu amigo Já é um pedaço dele Obrigada, meu amigo Poesia De Vinícius de Moraes De Vinícius de Moraes